Então, eu venho da MPB, do samba... Ele é natural de Sorocaba e começou sua jornada artística ainda na adolescência, quando dublava o irreverente Dinho, saudoso vocalista dos Mamonas Assassinas. Depois, Fael Wick começou a cantar mesmo, teve novas experiências, participou de outros projetos e depois de algum tempo, viu que era hora de acreditar em seu próprio som e partiu para a carreira autoral. Sair um pouquinho do modismo e apostar na minha música, na minha autoral, que fora essa música, eu me rindo, tenho outras letras, que espero que a galera goste aí, daqui a alguns meses vou estar gravando outra também. E eu escolhi isso, resolvi assim, eu quero fazer a minha verdade, eu quero fazer esse swing, uma mistura de MPB, com pop, com romântico, e assim está indo. Inclusive, ele tem um nome para a sua busca pela originalidade, para o seu estilo, e olha que é um nome criativo e soa muito bem. Swing pop romântico. Na verdade, é aquela minha essência, né? É a mistura de ritmos, né? Eu pego um pouquinho de soul, Edmota, um exemplo, Edmota, Djavan, Roupa Nova, Alexandre Pires, que é um dos meus ídolos também na parte romântica, e o Roupa Nova, né? O Roupa Nova, para mim, é a melhor banda vocal e completa que a gente tem no Brasil. E, espelhando neles, eu, vamos dizer assim, me adaptei a tudo isso, e não é que eu criei, mas eu considero um swing pop romântico para essa mistura desses meus ídolos, o som e etc e tal. Quem acreditou no trabalho autoral de Fael foi a empresária Denise Moraes, que se tornou uma grande amiga. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande, assim, por ela, e eu tenho certeza que é uma parceria de sucesso. A música que marca essa nova etapa na carreira de Fael Wick chama-se Eu Me Rendo, um grande orgulho para o músico. Sabe, quando você vê aquele filho crescer e é do jeito que você, é com a sua cara, é tipo assim a música. Essa música, para mim, foi, foi, foi tipo ver um filho nascer ali. E agora vocês conferem a música de trabalho de Fael Wick. E agora vocês conferem a música de Fael Wick. que trabalho de Faelkeeading. Bem que me avisaram para tomar cuidado, que eu iria apaixonar. Mas nosso lance foi tão gostoso, penshei de me entregar. Nos seus beijos, no seu corpo, no seu jeito de amar. E confesso que eu adoro Se eu for me queimar Bem que me avisaram pra tomar cuidado Que eu iria apaixonar Mas nosso lance foi tão gostoso Decidi me entregar Dos seus beijos, do seu corpo Do seu jeito de me amar E confesso que eu adoro Se eu for me queimar